E aí pessoal, Zebrado Games na área. Pessoal, vamos bater um papo sobre Nintendo hoje? Aí chegando a E3 aí, muita expectativa aí do que vai vir aí de jogos, se realmente vai ser anunciado aí o Nintendo Switch Pro ou Super Nintendo Switch, né? Porque em cada lugar aí o pessoal tá com as suas teorias aí. E aí, o que vocês querem? Vocês estão afim de ter um novo Nintendo Switch aí? O preço que tá os videogames aqui no Brasil, eu acho que é difícil alguém queira pagar mais caro aí no videogame, né? Aqui pra gente a realidade é outra, né? Mas fora daqui, eu acho que muita gente vai comprar esse Switch Pro aí que vai sair. E aí, o que vocês acham que vai ser o Nintendo Switch? Vamos fazer um bolão aí e ver quem que vai acertar? Pelo menos em tudo quanto é canal aí do YouTube, o pessoal tá falando as suas teorias, né? Mas a minha teoria aí, pessoal, anota aí, ó. Já vou falar já aí pra vocês aí qual que é a minha teoria. Tem uma que vai ser meio difícil de acontecer, mas quem sabe, né? Primeiro a minha teoria do Nintendo Switch, o que vai ser? Vai ser um Nintendo Switch melhorado, que vai rodar 4K e rodar 60fps. Tanto na dock, não, na dock eu vou rodar 4K, lógico, né? Mas no modo portátil só o 60fps. Na dock o 4K e no portátil 60fps. Só vai ter uma melhoria de hardware normal, que tem nos videogames, né? Sempre tem essa melhoria, creio eu que vai estar só mudando isso aí, pessoal. 4K e 60fps, mais nada. Nintendo, você sabe o jeito que é, né? Você colocar muita expectativa, dificilmente acontece. Mas tem muita gente, ó, se fosse pra mim, né? Escolher assim, se eu pudesse palpitar, o que que seria o meu palpite pra Nintendo, pessoal? Eu gostaria muito que a Nintendo voltasse com o console de mesa, cara. Apesar de eu ter o Nintendo Switch, o modo portátil, raramente eu jogo, cara. Raramente. Quando eu jogo, eu tô aqui do lado da televisão, num quarto mesmo. Eu não levo o Switch pra lugar nenhum. Então, raramente eu vou jogar ele no modo portátil. Nisso, quando eu preciso viajar, eu levo o Nintendo 3DS. Mas, o que que eu gostaria que a Nintendo fizesse? Se a Nintendo fizesse um console de mesa, que eu até marquei aqui, ó, o que que eu acharia interessante? Ter o 4K, né? No caso, a imagem 4K, eu, particularmente, eu não usaria. Mas, se tivesse, eu acho que muita gente ia gostar, né? Que agora, o futuro agora é 4K, não tem o que fazer. A gente não pode fugir da realidade. A Nintendo, eu tô trabalhando com 4K. 60fps, com os gráficos, né, do Nintendo Switch, dá pra fazer tranquilo, cara. Porque ela não vai ter como ela dar um salto gráfico. Porque senão, não vai conseguir lançar jogos pros switches básicos, né? No caso, é o meu. Então, ela vai ter que manter os gráficos padrão, né, do Nintendo Switch. Porém, 4K e 60fps. Muita gente tá especulando aí que o Game Pass pode estar indo pro Nintendo Switch. Cara, se vier, nossa, animal. Com certeza, isso é muito louco. Aí você imagina, um console de mesa, 4K, 60fps, Game Pass. Ainda conseguir trazer alguns jogos, uns jogos turds aí, que às vezes o Switch normal não conseguiria rodar. Trazendo jogos turds, o que a Nintendo poderia fazer uma jogada? Colocar Steam? Se colocar o Game Pass, não tem porquê ela não colocar o Steam. Imagina aí, pessoal. Essas coisas aqui, é o que eu gostaria muito. Seria 4K, 60fps, OnlyDoc, somente na dock. Game Pass, Steam e as turds. E ainda os exclusivos da Nintendo. Cara, ela é bocanhar uma galera do PC. Uma galera aí que joga o Xbox. Pessoal da Steam. Cara, não tem um... Falar pra você, cara. Esse é o combo que ia detonar, cara. O combo PC, Steam, Game Pass, Nintendo. Imagina aí, um console só, você ter todos esses jogos. Da Nintendo, Game Pass e Steam. Caraca, meu, ia ser pra detonar. Mas eu acho pouco provável a Nintendo. Eu acho que nem o Game Pass, o pessoal tá falando de Game Pass na Nintendo. Eu acho que jamais a Nintendo vai querer algum jogo, assim, de outras publishers. Ainda mais pra uma concorrente, que a Xbox, queira ou não, é concorrente da Nintendo. A Nintendo, eu acho que jamais ia colocar um Halo, ia colocar um Forza, um Gears no Nintendo. Não é o mesmo público. Eu acho que a Nintendo não vai querer misturar as coisas. Então, eu acho que vai ser... O que vai vir no Nintendo Switch vai ser 4K, 60 FPS. Mais nada. O resto vai continuar igualzinho, pessoal. E aí, o que vocês acham? Vai ter alguma mudança? Você acha que é só isso mesmo? Você acha que vai ter mais alguma coisa que eu esqueci de falar, né? De comentar? Deixa aí nos comentários aí, pessoal. E vamos... E outra novidade, hein? Vamos ver. E3 aí, ó. Vou transmitir pelo Zebrado Games aí. Então fica ligado aí. Assiste aí no Zebrado Games pra dar aquela força. Vou fazer um... Uma... Tradução aí, ao vivo aí, né? Se não tiver tradução, lógico, em português. Vamos ver. Vamos ver o que vai ter. Vou fazer um vidinho aí. O próximo vídeo aí. Vou ver o que eu espero da E3 na Nintendo. E do Xbox. Mais na Nintendo, né? Porque o Xbox eu acho que os jogos já... Já são carta marcada já. Que já anunciaram esses... Os jogos do Xbox. Acho que o do Xbox é... Menos novidades, né? Mas na Nintendo, o que que você... Eu vou fazer um vídeo. O que que eu espero da E3 na Nintendo. Beleza, pessoal? Não esqueça de deixar o like. Se não é inscrito do canal, se inscreva. Que vai ter muita novidade no Zebrado Games. Um abraço. Tudo de bom. E aí Um abraço. Um abraço.